Salve rapaziada, estamos aqui para parte 2 dos itens essenciais para a gente carregar na Backpack E bora mostrar os itens aqui né Piscuila Peraí, 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 peraí Vou ter que fazer um negócio aqui rapidinho Porque o bichinho fez totô, peraí Ai não Pronto É isso, vou tirar o bichinho daqui, ele já fez caca já aqui no bar Eu que estou bebendo, ele que está bêbado Isso aí galera, bora ir para mais um vídeo aí Hoje a parte 2 dos itens essenciais para carregar na BP Não é isso, Cervão? É, vocês estão falando, então bora seguir então, bora Bora lá então né, vamos seguir aí Um dos itens aí que para quem gosta de ser, fazer aquele boss point Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Esqueceu de negócio Diga Sabe o que? Galerinha Quem não for inscrito no canal, por favor Inscreva-se aí embaixo no botão do vídeo vermelho Não custa nada Deixa seu like aí embaixo também E nos siga Nos canais de live Para receber as notificações É isso aí Nos siga nos canais de live Eu estou fazendo live Por enquanto todos os dias Piscuilão Quando Piscuilão? Eu estou com a live fixa todo domingo à noite E durante a semana, quando dá um tempinho A gente entra também para fazer uma livezinha Que horas? Todo domingo à noite A partir das sete e meia da noite Oito horas da noite Eu já estou entrando já de live Família, as minhas lives são Por enquanto Todos os dias A partir das sete e meia Iniciando Até Até a net vai aguentar E minha net é a base da pedalada Então, bora lá A força do alto Até contigo Esse item aqui Para quem curte fazer boss tiário E às vezes você pega uma criatura mais fraquinha Dá só uma olhada aí Eita É Essa é a Ornate Miley Todas as classes podem usar ela Ela tem um dano bem baixinho De repente aí você acaba fazendo igual o Piscuilão Outro dia aí Achou o boss dos Lion lá No meio de Daraxa E a galera querendo bater Eu passei e bati uma avalanche Não sabia se tinha saído ou não Bati outra Matei o bicho Ninguém fez nada Todo mundo com ódio do Piscuila Então, galera Para evitar esse tipo de situação Que o Piscuila passou aí Essa rodinha aqui Ela é muito legal Ela vai te ajudar A fazer seus bosses aí Por mais fraco que ele seja Vai dar um danozinho legal E vai te ajudar demais Hein, gente Aí, ó Mais uma aí Essa daí é do Puri, ó Sim, detalhezinho Essa aqui minha É de dano elétrico É diferente da dele Então, às vezes um boss Não vai tomar dano de gelo Então você tem que usar essa aqui E vice-versa Sim, tá vendo? São dois itens Essenciais aí Para você Que já está Na captura dos boss points, hein? É, é Para aquele dropzinho maroto Eu tenho uma dessa Eu tenho uma dessa aí Só que infelizmente É dono físico A galera está vendo Aí, mas eu não uso Cada um está com uma diferente, ó Você viu só? São itens que realmente Fazem a diferença, né? Ah, Piscuila Ô, Servel E esse item aqui? Para quem não assistiu Primeiro o vídeo O que tem que fazer? Eu acho que tem que clicar Entra aí, ó Nesse cardzinho Do canto direito superior aí, galera Dá o link aí certinho Ou na descrição do vídeo E entra lá Para quem gosta da De caçar aqueles Invasão Ou alguns Famosos paraós Isso aqui é essencial Para você passar Em alguns lugares, tá? Que item é esse? É importante você ter Isso aqui na BP Esse aqui é o famoso Scarab Coin Tá? É necessário Para você passar Por algumas portas Algumas passagens Nas tumbas dos faraós É importante você ter Esse pequeno item aqui Ele não é pesado Vale muito a pena Você pisar Família Um dos itens Não sei se você acha Que eu considero Para que você tenha Backpack também Que eu não falei No outro vídeo É O famoso set de speed Normalmente É o Bem levinho o peso Mas te ajuda Demais A desapar De muitas coisas Principalmente Se você for Em um lugar longo Querer correr E não tem speed E o set te ajuda Muito Porém Assim ó Esse itemzinho Aqui ó Por que esse item Eu carrego Comigo Para chegar no boss Croazur Lá de Feiriste Você tem que Passar nos portais E o portal Que é mais próximo Da cave É o portal De terra Que você precisou De uma pedrinha Dessa Para estar passando Nele Então isso aqui Acaba te poupando Muito tempo De ter que passar Em outros portais Que são bem mais Distantes Da cave Essa aqui é uma Uma pequena esmeralda O nome dela O piscuilão Esmeralda Oi Antes de poder saber De mais isso O que eles tem que fazer É só olhar isso aqui ó Para alguns É considerado equipamento Para mim Ele é considerado Um item essencial Também tá Para quem não conhece Esse aqui ó É um helmet É o Deft Galeia Tá Ele dá proteção De drone De 100% Para você que Precisa caçar Em áreas Que tem inundação Áreas debaixo Da água Ele é essencial Ele é mais leve Até Do que o Outro helmet De Que é o Helmet Off the Deep Olha lá Tá lendo Helmet Off the Deep Esse dia Ele é bem mais leve Tá bom Ajuda muito 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 E tem área Que se você não tiver Com ele equipado Você não entra Tá Então é um item Ou equipamento Dependendo Dependendo A forma Como que você O classifique Mas é um item Essencial Tá bom Essencial Família Mais um itemzinho Aí Mais dois Na verdade O primeiro É o Prismatic Neclase Combado Junto Com outro Item Que eu falei No vídeo Passado Na parte Um Combado Com ele Você vai ter A produção De energia Mais de 25% Todos devem saber Já qual é Então vai ver No outro Na parte Um Desse vídeo Eu não vou falar De novo O Prismatic Neclase Esse te dá Proteção física Em 10% E mais A proteção De energia Em 15% Fala Cusculão Isso aí Esse aqui Mano É o famoso Butterfly ring Ele arme dois E dá Proteção De morte Mais Três Pra quem Caça Em área Que tem Dano De morte Ele vai No lugar Dos rings Tá bom Pra você Ter uma Proteção De morte Nas Hanks Aí Junto Com a Death Loric Também Da proteção De morte Equipamento Né Equipamento Essencial E Isso aqui Faz parte Do set De proteção De morte É um Item Essencial Pra você Carregar Também Mais Um Aí Dia Esse É Que eu Fulho Que eu Fulho Aqui Meu Querido Esse Pratinho Aqui Que que É Isso Aqui Chama Hosted Dragon Wings É Uma Comidinha Super Barata Que Custa Em torno De 1k E Ela Aumenta Seu Shield Em Caiu Aparece Lá Eu Usei Eu Usei Um Ashore Gramaçã Nele Desconectou Aqui E Esse Item Em cima Da Sofood Ah Esse Aqui É O Famoso Geo Necklace Ele Dá Proteção Física Muito Boa Para Level 150 A Mais Dá 15% A Mais De Proteção Física E 10% De Terra Lembrando Que Dano De Terra Muita Criatura Dá Esse Tipo De Dano Então Aí Já Tem Junto Garlic Necklace Que Também Dá Proteção De Life Drain 20% E Necklace Of The Deep Que Dá Uma Proteção De Life Drain Mais 50% Que É Uma Quantidade Absurda Tanto Que Ele Tem Poucas Cargas Mas É Sempre Bom Levar Na Bag Outras Dois Itens Maravilhosos Aqui Que Eu Não Deixo Longe Da Minha BP Olha Este E Este Gold Token E Silver Token Não Pode Faltar Na Sua BP Ah Mas Por Que Porque Se Você Pega Então Toda Vez Que Você For Fazer Algum Inbuilt Você Tiver Comprar Esses Itens Meu Querido Você Perde Muito Tempo Você Tendo Ele Já Dentro Da Sua BP Carrega 20 25 De Cada Um Você Tem Já Tudo Preparado Para Você Fazer Seus Envilments Com Muito Mais Rapidez E Tranquilidade Porque Você Já Vai Direto Usando A Pedra Que A Gente Já Falou No Vídeo Passado Que Adventures Stone Você Vai Lá Faz Seu Envilment Rapidinho Lá Pega Os Itens Troca Encanta Seus Itens Encantados Inclusive Um Deles É Esse Aí O Serval Acabou De Colocar No Balcão E O Outro O Famoso Slip Shell Ainda Tem Mais Ainda Aqui Pode Ser Encantado Nós Temos Aqui Também Esse Aqui Ó Aí São Itens Que Você Encanta Com O Silver Token É O Slip Shell Que Está Na Minha Frente O Slip Shell Na Frente Do Cervel E Pendulente Na Minha Frente São Dois Itens Indispensáveis Na BP Com Silver Token Você Os Encanta Muito Rápido É Só Correr Lá Silver Token Neles Já Era Outro Item Que Você Também Encanta Com Silver Token É Esse Ring Aqui Ó O Encanted Blister Ring Ele Vai Te Dar Proteção De Fire Mais Seis Tá São Itens Que Você Encanta Com Silver Token Por Isso É Importante Você Ter Isso Na sua BP Acabou A carga Corre Lá Rapidinho Faz O Encantamento E Volta Para Sua Hunt Sem Perder Tempo Também O item King of Souls Da Proteção Física E O Famoso Life Drain Também Protect Também Encantado Com Silver Token Então Rapaziada Eu vou falar De um Item Que Infelizmente Eu não Tenho Aqui Para Estar Mostrando Mas É O Famoso Cubo Que Ele Dá De Tempo Em Tempo Você Pode Estar Teleportando Para Para A Cidade Que Você Está Nascendo Eu Tenho Ele Aqui Para Estar Mostrando Coloca Ele Na Mesa Você Está Deportado Lá Para Grey Ice Não Vou Não Esse item É Muito Bom Para Você Que Ainda Não Tem Vale Muito A Pena Fazer A Quest Fazer Ele Lá Montar Seu Próprio Cubo Matando Boss No Final Da Quest Você Ainda Consegue Utilizar Ele Como Cama Tá Um Item Muito Interessante Você Põe Seu Boneco Para Dormir Dentro Do Pugo Também O Famoso Werewolf Amulet Tem Muitos Dizem Ser Melhor Que Alguns Colares Mas Eu Não Acho Muito Não Só Para Poder Ser Controverso É Controverso É Há tanto Que Só Tem Um No Backpack Só E Nenhum Direito Família Para Quem Gosta De Checar A Boy Na Poi O Famoso The Rod Tybal E Para Quem Gosta De Checar Uma Pantera E Para Quem Curte A Rod Tem Hora Para Dar Pode Faltar Esse Olho Ah Não Mas Aqui Aqui É O Tempo Todo Demais Para Quem Curte Fazer Uma Rod Zinha Aí O Spig Eye Ele É Um Item Muito Leve As Vê No Word Chat Direto A Galera Gritando Alguém Sabe Que Lugar Que Lugar Lugar Esse Olho É Indispensável Para Quem Curte Buscar Os Gold Token Lá Na Rod É Muito Legal Ter Ele Você Dá Um Clique Nele Ele Fala Exatamente Onde Está O Portal Da Rod Ô Furinho Dava de Montaria Qual era Quando vi Pois é E Isso aqui Ah Não Estou saindo Fora Calma Estou saindo Fora Não Não Aí Não E E Isso Aqui O Que Você Acha Disso Rapaz Escrevi Sai Correndo Foi Eu Estou Ali Também Esse Caral É Esse Caral Toda Hora Chega Na Hunt Pergunta Para o Cara Assim Não Não Tinha Carta Lá Na Entrada Roubaram É Muito Bom Você Ter Uma Parceria Com Os Correios Tá Uma Empresa De Vendo Envelope É Muito Bom Todo Mundo Rouba Ele Todo Mundo Rouba Ele Esse Item Dispensável Você Ter Na Sua BP É Muito Importante Outro Também Esse Aqui Caso Você Está Numa Hunt Mais Longe Tenha Sempre Em mente Meu Querido Carregue Uma Parcel Cheia De Parcel Com Tudo Pronto E Equipado Para Que Você Mande Seu Lute De Volta Se Você Tiver Feita Post Claro Vale Muito A pena Você Não Perde Tempo Voltando Lá No DP Para Descarregar Todo Aquele Lute Que Você Já Pegou Para Voltar Para Hunt Perdendo Tempo É Uma Dica De Para Você Andar Com Pass Também Você Ter Ter Post Man Quest Feita No Char Para Que Eles Façam Dos Minotauros É Uma Boa Para Quem Castrar Que Nem Eu Também É Uma Boa É Verdade Vai Full Pote E Só Parta Para Ir Jogando Lute Dentro E Mandando De Volta Para Casa É Muito Importante Ter Mais Alguma Coisa Aí Meus Queridos É Da Minha Parte Eu Já Não A Já Prolongou Demais Esse Vídeo Já É Gostoso Ficar Falando De Itens Não É São Coisas Poucas E Leves Que Ajudam A Gente Pra Caramba Na Hunt Isso É O Que É Mais Interessante Porque Às Vem A Gente Sofre Por Falta De Um Equipamento Que Não É Tão Pesado Né Um Equipamento Que Não Te Ocupa Tanto Espaço Não Vai Te Atrapalhar Na Tua Hunt Mas Que Vai Te Favorecer Demais No Percorrer Do Tempo Dentro Daquela Hunt Conforme O Tempo Vai Passando Você Vai Se Preparando Cada Vez Mais Pra Passar Mais Tempo Da Hunt Aumentando Sua XP Com Dá Uma Conferida Lá Clica No Link Na Descrição Aqui Dessa Faça Para A Gente Lá Não Fale No Início Do Vídeo Mas Pelo Fato Da A 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 Tag Moedas Fechou Clique Nosso Link Lá Se Cadastra Lá Além De Ajudar Muita Gente Aqui Do Canal Serval Você Também Vai Estar Recebendo Suas Convências E No Máximo Do Máximo Cinco Minutinhos Fechou Então Se Tiver Tudo Em Ordem É Rapidinho Tu Tá Recebendo Valeu Pela Participação De Eu que agradeço Meu velho Que isso Eu que agradeço O convite Novamente O que precisar Tamo junto Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que a gente vai dar uma força E bola por frente Até o próximo vídeo Rapaziada Bicho Filão É isso aí Se você não viu A parte 1 Desse vídeo Canta o direito Superior direito Você vai Clica nele Você vai ser Direcionado Para a parte 1 Desse vídeo Que também ficou Muito legal Muito bacana Tá E deixa aí nos comentários O que você gostaria Que a gente comentasse Nos próximos vídeos E é isso Lembrando sempre O que o Lutbo Piscuila sempre fala O Neco no DP Não faz XP E nem no bar Bora para o próximo vídeo Galera Até o próximo Família Toma um recadinho Rapidinho aqui só Eu O Furem E o Piscuila Estamos no projeto De fazer um canal Focado Em notícias De jogos novos Então Deixe nos comentários Em baixo Ideia O nome do canal A melhor ideia Eu vou estar Dando o coração De um comentário E quem sabe É provável De virar o nome Do nosso futuro canal Fechou? Deixe seu like Em baixo Em baixo Família Se inscreve No canal Tamo junto A gente está Indo nessa Valeu Falou E Ô Cerveu Eu Antes de ir Paga uma pra nós Já está aqui no boteco Tá aí Tá no copo aí já Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau